Música do Matheus Candotti Wendel Mello Me ajuda a lembrar aqui Igor Mello, Matheus Candotti Wendel Mello, Matheus Candotti Ô louco, é lista da Fulvestre São três amigos nossos Essa é uma das músicas que a gente trabalhou Que não é nossa, né? Primeira música que a gente trabalhou que não é nossa E deu certo Foi a última música que a gente gravou Ela chegou nos 45 de segundo tempo Então era pra ser mesmo O que você acha é que tem muita lágrima nas relações de amor É isso que tá acontecendo? Eu acho que sim, hoje em dia o povo tá sofrendo com gosto Mas não parece essa mulherada aqui Toda sorrindo, eu não vejo o sofrimento aqui É, mas aí você vai ver Depois lá atrás Aqui não tem como sofrer O importante é se você tá sendo amada por um homem Por uma mulher, amado pela família O que importa é você ter o amor Não só por si próprio, mas você exalar esse amor Pra todo mundo, a pessoa que sai com sorriso E tratando todo mundo bem, com carinho, com amor Generosidade, isso sempre volta Exatamente Ô Dani, esse menino com 18 anos vai abrir uma igreja daqui a pouco Pastor João Reflexo dos pais, educação é tudo Mas não é, Dani Vou te falar Hoje em dia, tá todo mundo extra Ai, tem que ter amor próprio Amor próprio, mas vai ficar mal educado Fica chato Tem muita gente que é chata e tem amor próprio Além do amor próprio, tem que exalar esse amor Tem que tratar as pessoas com respeito Tem que ser legal Tem que fazer questão sobre as pessoas na vida Exatamente É isso aí É só amor próprio hoje, meu Estrela